Internautas se chocam quando vê Vitória Souza evangelizando de limãozine na cidade Gente, eis que eu vos apresento mais uma vez A pregadora da revolução, aquela mesmo gente, que mostrou o método da evolução do iPhone Aquela mesma, da rosinha, da aguinha Vocês viram a cara do homem cheirando a rosa? E a rosa era de plástico, então a mesma Está de férias, passou parte das suas férias em Balmeário Camboriú E o que ela ganhou de presente, gente? Uma viagem de limãozine, um passeio de limãozine Viagem é coisa muito longa Mas um passeio de limãozine ali na cidade O que ela aproveitou para evangelizar? Para gritar os quatro ventos, porque o teto era solar, né gente? Que Jesus amava Então vamos para a matéria A cantora gospel e pregadora Vitória Souza Chamou a atenção na internet mais uma vez Com o seu método, tem um método próprio, tá gente? De evangelização Mesmo estando de férias Ela decidiu evangelizar a cidade de Balmeário Camboriú, gente Uma das cidades mais caras do Brasil, em Santa Catarina Em uma limousine de luxo Presenteada por uma empresa Com o teto solar aberto Percorreu diversas ruas gritando Jesus te ama Para pessoas à beira da praia E as redes sociais foram um palco de críticas A abordagem diferentona Segundo a própria Vitória De Vitória Acusando-a de buscar apenas engajamento e atenção Será, gente? Que Vitória Souza estava buscando engajamento e atenção? Aonde, gente? Que ela vai estar em cima de uma limousine E lá o cara filmando ela Ela gritando Jesus te ama A atenção era toda para Jesus Claro que era para Jesus, gente Enfim Vai me dizer que isso não aconteceu, Vitória Que tem vídeos Quatro cantos do vento Você postou em suas próprias redes sociais Depois você não vem dizer que isso daqui é calúnia De forma alguma A gente apenas está contando Fofoca longe de nós A gente só conta, tá bom? Bom, é bem verdade, né, gente? Que se você perguntar aos mais antigos da sua igreja Como é que era o método de evangelismo Na época que eles eram segregados Na época que havia perseguição Na época que a igreja católica Era a religião predominante dentro da comunidade E se você, de fato, se apresentasse ali Como que, ah, eu sou um protestante Pode ter certeza, querido Que você ia ser excluído da comunidade Talvez as pessoas não iam falar mais nada com você Sobre segregação nem nada Mas você ia perceber um olhar diferente Um tratamento diferente Uma forma diferente de que é te excluir Era assim que acontecia hoje em dia Que que tem limousine, gente Por quê? Porque o irmãozinho que estava comendo churrasquinho lá Tinha que poupar as moedas Porque tinha que dar de oferta depois do culto, né? Acabou o culto, rapaz, do senhor Muito obrigado pela oportunidade Obrigado por assistir!